Música Um coração artificial Um coração artificial que pode custar até 20 vezes menos E a tecnologia é brasileira Saiba na entrevista um pouco mais a respeito desta parceria Entre o Instituto Dante Pazanese e a Escola Politécnica da USP E também veja mais O Jornal do Engenheiro na TV visita o experimentário E agora veja a sessão no ponto Participe dos Sindicatos de Engenheiros do Estado de São Paulo Participe do seu sindicato Venha conosco Venha fazer as suas críticas, sugestões Nos ajudem a ajudar A representar dignamente os nossos engenheiros O Sindicato de Engenheiros do Estado de São Paulo É o legítimo representante do engenheiro Hoje nós temos condição de atuar nas questões da sociedade Discutir questões de real importância para a área tecnológica Acho que com a sua ajuda, com a sua presença Nós podemos discutir ainda mais com maior qualidade Ajude-nos Venha conosco Participe do seu sindicato Faça desse sindicato cada vez mais presente nas questões E cada vez mais justo, cada vez mais participativo Parabéns a você, engenheiro, associado Venha conosco participar Venha conosco fazer um sindicato cada vez mais forte e presente A entrevista nesta edição do Jornal do Engenheiro Vai tratar sobre saúde Mais especificamente sobre a tecnologia aliada ao tratamento E como a engenharia se envolve neste processo Como ela faz a saúde das pessoas melhorar Para conversar conosco sobre este assunto Estamos recebendo Oswaldo Orikawa Ele é professor doutor do Departamento de Engenharia Mecatrônica Da Escola Politécnica da USP Professor, é um prazer recebê-lo aqui O prazer é todo meu Mas por que o engenheiro de Mecatrônica da Poli vai falar sobre este assunto? Ora, porque o professor Orikawa vai nos falar dos bastidores de um grupo de pesquisa Lá na Poli, coordenado pelo professor doutor José Roberto Cardoso Que é diretor licenciado desta instituição Que este grupo fez o seguinte Desenvolveu um coração artificial Algo para ajudar aí Na queda da mortalidade por doenças cardiovasculares Esta problemática da doença cardiovascular É uma das que mais mata no país Levando aí, infelizmente, a mais de 300 mil óbitos no ano de 2010 Isso são dados do Ministério da Saúde Que oferiu essa pesquisa neste período de tempo E pior ainda 30% dessas mortes poderiam ter sido evitadas, sabe como? Por meio de um transplante Uma doação de órgãos Se você não é doador Avise para a sua família que você é um doador Que você vai poder dar vida para as pessoas Só que nós não temos um número de doadores suficiente com a demanda E o coração artificial poderia ajudar neste contexto Professor Orikawa, quero que o senhor possa falar um pouquinho dos bastidores De como se iniciou esse grupo de pesquisa Coordenado pelo José Roberto Cardoso Que é membro aqui do nosso sindicato E como é que se deu essas pesquisas? A pesquisa, os primeiros contatos Dessa interação Dante Pazanese e Escola Politécnica Foi por volta de 2006 Puxa, bastante tempo Bastante tempo E naquela época eu tinha visitado o Japão A universidade onde eu fiz mestrado, doutorado E lá, por acaso, o grupo de lá estava desenvolvendo O coração artificial deles E daí Me sensibilizei com aquilo Interessei muito por aquilo Contactei Diversos pesquisadores da área de medicina Inclusive O Dante Pazanese Onde encontrei uma sintonia muito boa Daí começou Uma interação A conversa foi ganhando porte Chegou até o professor Cardoso E daí A ordem foi Vamos montar um projeto E daí pra frente O projeto Foi montado um projeto de grande porte Envolvendo os pesquisadores do Dante Pazanese Da Escola Politécnica Dante com a parte mais medicina E nós com a parte mais engenharia Principalmente motores Motores, controladores Essas partes E daí Submetemos esse projeto A FAPESP O projeto foi aprovado E daí começamos a Baixamos a cabeça E começamos a trabalhar E até Final do ano passado Onde terminamos uma primeira etapa Já temos Chegamos a um primeiro protótipo De coração artificial Funcionando Perfeito É E foi por isso mesmo Que o trouxemos aqui Porque já existe um protótipo É E uma das questões Professor Arical É o seguinte A gente sabe que a tecnologia De coração artificial É Ela já existe Só que ela é inacessível Pra todo mundo Custa aí cerca de 200 mil dólares Ou seja O SUS nosso Não vai conseguir Atender Os convênios particulares Também não vão bancar isso Por razões aí menores Já não atendem Questões econômicas menores E fica difícil Pro cidadão Aí Da nossa maioria populacional Se precisar de um coração Bancar 200 mil dólares Esta tecnologia nossa Vai ser mais barata E mais ou menos quanto? Olha A gente acredita que Por causa de um fator Muito importante Que é o desenvolvimento Da pesquisa Ser totalmente financiado Por uma agência pública Que seria a Fundação de Amparo A Pesquisa do Estado de São Paulo Ou seja Dinheiro público Dando suporte à pesquisa FAPESP financia FAPESP financiando Isso é um grande Forte elemento Que vai permitir O barateamento de custo E é uma estimativa Resumindo a história Eu Não só eu Como Acho que os nossos colegas Imaginamos assim Que pelo menos Uma casa A gente diminui De 200 mil Passar para 20 mil dólares Ou menos A gente acredita Que a gente consegue Facilmente A gente já prevendo A margem de lucro Para a empresa Que começar a industrializar Isso aí E aí com esse valor A gente pode dizer Que o SUS Por exemplo Poderá atender Disponibilizar Esse tipo de dispositivo Professor? É difícil dizer Até que ponto Mas com certeza A gente vai conseguir Abrir o leque De disponibilidade Hoje é inacessível Então é 200 mil dólares E o SUS Não cobrindo isso aí Então é A gente pode entender Que é inacessível Já temos 10 vezes mais chances Do SUS disponibilizar Exatamente Exatamente 20 mil dólares Da nossa versão brasileira Assim Professor Não existe mágica Não é um show De ilusionismo O que diferencia A nossa tecnologia Das já existentes Que proporciona isso É só o tipo De financiamento Ou não Tem algo No equipamento Que faz ele Custar mais barato Em termos De nível Tecnológico O que nós Estamos visando É perfeitamente Equiparável Aos existentes No exterior Agora Como é uma tecnologia Que envolve Muitos pesquisadores Uma equipe De vários Especialistas Em vários assuntos E envolvendo Testes De diferentes Níveis de complexidade Então isso Ela é o custo De uma forma geral Agora Quem vai financiar Esse custo Essa diferença Lá no O que a gente Vê no exterior É que Grande parte Disso daí É bancado Pela iniciativa Privada E daí Eles precisam De retorno Aí a gente Considera natural Eles cobrarem Tanto Perfeito E aqui Como o dinheiro É público Criado Dentro De uma instituição De ensino público De pesquisa De ensino público Então as coisas Ficam mais fáceis É isso É essa a nossa visão Perfeito É aí a contribuição Claro Do Instituto Dante Pazanese E também da Escola Politécnica Da USP Que O grupo de pesquisa Coordenado pelo nosso Querido José Roberto Cardoso E aí proporcionando Essa melhora Na saúde da população Aliás Essa perspectiva Que aí As pesquisas vão avançar No próximo bloco Nós vamos saber mais Sobre as peculiaridades Deste coração artificial Quando ele vai poder Estar disponível Qual a previsão E como que a engenharia Atuou Neste processo Não sai daí O Jornal do Engenheiro Na TV Visita o experimentário Estamos de volta Na entrevista Do Jornal do Engenheiro E nesta edição Falando sobre O coração Artificial Brasileiro Uma tecnologia Desenvolvida Na Escola Politécnica Da USP Com o apoio Do Instituto Dante Pazanese Quem coordena Os trabalhos É José Roberto Cardoso Membro deste sindicato Que dirigente Da Escola Politécnica Também E coordenador Do Conselho Tecnológico Do Sindicato Dos Engenheiros É a categoria Contribuindo Para este avanço Bom No primeiro bloco Nós falamos Sobre Como surgiu A pesquisa E que já existe Um protótipo Descoração artificial Mas queremos saber Quando ele vai começar A poder ser Disponibilizado Professor Bom Então deixa eu começar Dizendo Em que estágio De desenvolvimento Que está Nós estamos com um protótipo Como você lembrou E esse protótipo Foi testado Em animais A bomba A bomba Eu chamo de bomba Mas é o coração artificial Mas foi conectado Em um bezerro Circulou sangue Manteve o animal vivo Por um determinado Número de horas Aquilo que é Definido Assim É comumente Pela comunidade Como um número De horas Aceitável Para Testar a bomba A bomba Funcionou muito bem E daqui pra frente O que nós temos que fazer É Repetir Estes ensaios Ainda tem diversos Outros acessórios Que precisam ser Miniaturizados O nosso objetivo Só lembrando Abrindo parênteses É desenvolver Uma bomba Um coração artificial Totalmente implantável Que vai Não vai ter nada Saindo do corpo Do paciente Então é Nós temos mais Alguns detalhes Para completar Para Finalmente Testar Em pacientes Isso daí A nossa estimativa É coisa de dois anos Puxa Recente Né? É Para como Os estudos Começaram em 2006 O que os médicos Cardiologistas Vivem falando Nossa vida É que nós Estamos muito atrasados Muito atrasados Muito atrasados Eu chego Então Se apressem aí Professor Exato Você comentou Da parte Que o intuito É numa evolução Da tecnologia Que ela seja Que esta bomba Que este coração artificial Ele seja totalmente Interno Hoje O que é externo É só a bateria Ou o que mais É externo Nele Hoje No caso Do nosso projeto A parte eletrônica Fica quase inteira Foi testada em animal Com a parte eletrônica Toda para fora Mas a ideia É que tudo isso Vá dentro do paciente Agora Os existentes No mundo Ao longo do mundo todo Tem vários Alguns Que tem A parte eletrônica Dentro Alguns Que o próprio coração A bomba em si O equipamento Fica do lado de fora Existem Várias Vários modelos A disposição Mesmo no Brasil Também tem Algumas iniciativas Algumas bombas Desenvolvidas Mas A grande Parte deles Ou é O coração em si O dispositivo em si Do lado de fora Ou pelo menos A eletrônica A parte de acionamento Do lado de fora Então Ou você vê Um cabo elétrico Saindo do paciente Ou uma mangueira De ar comprimido Saindo do paciente A ideia É sumir com isso Perfeito Ele ser o mais Discreto possível O mais prático possível Exatamente Bom Equipamentos Interferem Por exemplo Em aviões Sim E o desejo É que as pessoas Que usem Um coração artificial Tenham uma vida normal O mais Normal possível Este equipamento Desenvolvido aqui Tem alguma Interferência Com aviões Enfim Ou seja Ou existe algo Que isole Essa relação Exato E como se trata De um equipamento Eletrônico Envolvendo Controladores Circuitos Integrados E até um Microcontrolador É um computador Em miniatura Incorporado lá dentro Do corpo do paciente Da mesma forma Que quando o avião Faz a decolagem Tem aquele anúncio Desliguem todos Os aparelhos eletrônicos É porque existe Risco de interferência Na eletrônica do avião Da mesma forma Pode haver risco De interferência No equipamento Nos controladores Então aquelas portas Aqueles gates De banco Acho que é preciso Continuar tomando cuidado Evidente que a gente Toma uma série De medidas Para fazer O que a gente Chama de blindagem Para sofrer menos Ou interferência Possível Mas é Aproveitando Que você mencionou O avião Também é interessante O seguinte aspecto Uma coisa que É uma tecnologia Bem diferente O avião tem Uma envergadura De 20, 30 metros Aquilo lá tem Esse tamanhinho Mas em termos De controle O avião Tem uma aviônica Que você Dá a rota E o computador Pilota o avião Por horas e horas Sozinho Cuidando da segurança Cuidando da segurança Cuidando de todos os aspectos É intenção nossa Também Já estamos trabalhando nisso De tal forma Que o controlador Do coração artificial Seja que nem a aviônica De um avião Ele cuide de toda a segurança Do paciente Do paciente No final das contas O funcionamento Se a bateria está baixa Se a bateria está suficiente Se existe algum problema No coração E ao menor sinal De falha Ele soa um alarme De tal forma Que o paciente Possa ir para o hospital E receber assistência Antes de acontecer Uma falha mais grave Eu estava lendo também Sobre esse coração Parece que a maneira Da condução da energia Foi pensada aí Com uma tecnologia Em que a infecção Também é evitável Explique para nós melhor Sim É o detalhe Que permitiu Nós vislumbrarmos Um coração Totalmente implantável Sendo totalmente implantável Não tem nenhum Mangueira Fio Alguma coisa Com uma cicatriz Aberta aqui Isso aqui seria o ponto De infecção Contaminação Então no nosso caso O desafio Como fazer totalmente implantável Precisamos colocar a bateria Lá dentro Isso assegura uma Autonomia Não é muito grande Coisa de Meia hora Alguma coisa desse tipo Assim bem curta Então nós precisamos Fornecer energia Continuamente para ele E a bateria Fica somente de reserva Quando a pessoa Tem que tomar um banho Aí então Ele consegue se manter Só com aquela bateria Mas Quando estou no escritório Eu Estou com coração artificial Existe um dispositivo Existe um dispositivo Que é encostado No meu corpo No meu peito Por exemplo E esse dispositivo Transmite energia elétrica Através da pele Através da pele A distância Para o interior Do meu corpo E alimentando O coração artificial Dispensando o cabo Que faria cicatriz Exatamente Então essa transmissão Que a gente chama de Transcutânea de energia É um dispositivo Que nós desenvolvemos Estudamos também Na Politécnica Mas é um dispositivo Que já existe Similares no mundo Ou é uma tecnologia Nossa Só nossa A ideia já existe Mas existe Todo um detalhe Que o grupo De magnetismo Fez um estudo E É algo Que tem a cara Da escola politécnica Perfeito Professor Bom A gente está quase Nos instantes finais Aqui Mas A gente sabe Que mais pessoas Mais instituições Mais Entidades Tentam Encontrar Um coração artificial Com tecnologia brasileira Mais acessível O próprio Dante Já pesquisava Este assunto Mas Só andou Quando Quando a Politécnica Começou também A dar o seu apoio Ou seja Foi uma simbiose perfeita Conte para nós Um pouquinho dessa história O Dante Pazanese Tem um método Da iniciativa Então eles Já vinham Pesquisando Coração artificial Bomba de sangue Já Desde Década De Finalzinho Da década De 80 Tanto que Em 96 Eles já Têm publicado Um coração Artificial Para uso externo Com tecnologia Totalmente desenvolvida Por eles E funcionava E funcionando Inclusive Agora Não é nenhum Demérito Daquele grupo Mas porque Existe O desenvolvimento De um coração Artificial Envolve tantas Tecnologias Um primeiro conhecimento Grande a respeito Da medicina Da cardiologia Tantos conhecimentos E ao mesmo tempo Aquilo envolve também Muito conhecimento De engenharia Então o Dante Pazanese Conseguia cobrir E heroicamente Conseguia cobrir Também a parte De engenharia Mas Quando Finalmente Fechou aquela Parceria Com a Poli Acho que Cada um Conseguiu Fazer bem A sua parte E isso Deu uma mistura Perfeita Perfeito Professor Oricau Foi um prazer Recebê-lo aqui Eu quero deixar A câmera aberta Para suas considerações Finais O prazer Foi todo meu Queria Agradecer Pela oportunidade De apresentar O nosso trabalho E Realmente Nós desejamos Que esse trabalho A gente possa Apresentar Para a sociedade Um Equipamento Que Possa ser usado Para Por um maior Maior número De pessoas Possíveis E Melhorar a qualidade De vida Dessas pessoas E engenharia Apoiando O Bem-estar Das pessoas Perfeito Professor Oricau Nós aí Enquanto Sociedade Organizada Também Agradecemos Ao Instituto Dante Pazanese A Escola Politécnica Da USP Porque Uma das Grandes Dádivas Que nós Podemos ter É quando Temos a persistência Dentro de nós E vocês Há um bom tempo Cotidianamente Se dedicam A salvar Vidas Então Em nome Da sociedade Organizada Eu também Agradeço A presença Aqui A disponibilidade E Quero informar Para você Telespectador Se quiser Saber Mais A respeito Deste Assunto E de outros Relacionados A engenharia Acesse www.cesp.org.br Esta edição Do Jornal do Engenheiro Não termina aqui Fique conosco O Sindicato Dos Engenheiros No Estado De São Paulo Defende a ideia De que é preciso Incentivar as crianças A ter mais conhecimento Sobre a ciência Por esses motivos Viemos visitar A feira De projetos Experimentário A feira De ciências Tem como objetivo De criar E gerir Atividades Culturais Educacionais Quem explica É o professor E engenheiro Claudio Honor O objetivo É despertar A criança Para a beleza Do aprender E ela é lúdica Porque quando você Faz uma atividade Lúdica Fica gravada No teu cérebro Do lado direito Do cérebro Então é uma sinapse Muito longa Então aquilo Que é divertido E é social Ele perdura Então as crianças Lembram dessa feira Para sempre E o que eles aprendem Aqui Eles não esquecem Jamais Todas as coisas Estão muito Interessantes Para eles Porque eles Não tem esse contato Esse convívio Com as coisas Que já aconteceram Com o passado As tecnologias Mais primórdicas E vem influenciando Nas próprias lições Que nós estamos trabalhando Nos próprios projetos Que a gente está fazendo Dentro da sala de aula Já as crianças Aprenderam brincando Eu achei bastante legal Já brinquei Um monte de brinquedo Mas o que eu mais gostei Foi esse daqui Que você coloca o dadinho E ele vem Eu pergunto para a criança Você acha possível Que exista uma roda quadrada? Eles falam Não, não é possível Daí eu coloco a roda Para funcionar Se a estrada Estiver dessa forma A roda pode ser quadrada O gerador de Van de Graaff Ele é uma benção Para essas crianças Porque eles nunca tiveram A chance De mexer com energia Da maneira Como eles fazem aqui A energia estática Entra no corpo Da criança E como ela tem o mesmo sinal O cabelo arrepia E eles amam isso Ah, eu gostei Que levanta o cabelo Você não ficou com medo? Não Só um pouquinho Para a professora É essencial este conhecimento Ter nas cidades Alguns projetos permanentes Que mostrassem para eles Para eles vivenciarem Aquilo que eles já não têm Mais conhecimento Para eles Uma máquina fotográfica Uma televisão preta e branca É uma coisa que não existe Nunca existiu A gente gosta de capacitar O professor Para que ele seja o monitor Porque como tem muito conhecimento aqui Que o professor não sabe Se o aluno aprender primeiro Perde a primazia Perde o respeito Então ele tem que aprender Esse conhecimento Pela mão do professor Para manter a escola como está Com a sua autoridade didática Para saber qual será O próximo destino Da feira itinerante É só acessar o site experimentario.wix.com Barra projeto Para mais informações Acesse o site www.cesp.org.br Acesse o site www.cesp.org.br Acesse o site www.cesp.org.br Acesse o site www.cesp.org.br Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri